Rio SFM, a dona é a música! Amigas, amigos, o dia começou muito triste, é o que tudo indica, tudo tente a piorar ainda mais. No seu primeiro dia como presidente provisório, aquele que chegou ao poder montado em uma conspiração com o que há de mais atrasado na vida política nacional, em sua primeira e singela canetada, mostrou ao que veio. O presidente acaba de mandar para o andar de baixo os direitos humanos, as mulheres, os afrodescendentes, a cultura e a ciência. Que gestos mais simbólicos poderíamos esperar de um presidente que sobe ao poder em manobras tão obscuras e ancorado por uma elite tão pouco representativa da sociedade brasileira? Apoiado na Bíblia, na bala e no boi, provavelmente nos bancos, o presidente, em seu primeiro gesto, manda para o espaço as vozes dos excluídos, a cultura e a razão. Nada mais natural. Melhor, numa tacada só, constituiu o ministério por o sangue. Somente brancos e homens, provavelmente todos prontos para testar sua brancura e heterossexualidade, para compor o quadro dos sonhos da tradicional família brasileira, também lembrada no circo da votação do impeachment na Câmara dos Deputados. E simplesmente ninguém nesse ministério, nem uma santa alma de qualquer grupo étnico ou social, tradicionalmente discriminado, reprimido, na sociedade brasileira. Nem uma mulher, nem um negro, nada. É preciso que alguém lembre a esse governo que nós estamos em 2016 e não em 1879, aonde esse governo foi buscar a divisa ordem e progresso que encerra nela o que há de mais conservador e retrógrada no pensamento político brasileiro. Diante de tudo isso, é muito importante que os defensores de direitos humanos, as organizações da sociedade civil, as organizações de direitos humanos, os ativistas, os intelectuais, estejam alerta. E é importante que nós não adormeçamos para que possamos resistir e enfrentar o que ainda está por vir. Muito obrigado. E-O-A-C-F-E-M-E-O